A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou a Americanas S.A. para prestar esclarecimentos sobre a crise de inconsistências em lançamentos contábeis da empresa no valor de 20 bilhões de reais. A secretaria quer entender os impactos de curto, médio e longo prazo aos consumidores. A empresa terá cinco dias úteis para explicar essa situação, prazo contado a partir da data de recebimento da notificação.